Acho que é a melhor forma de se resolver. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o cantor conhecido como Wesley Safadão teve parte da tabela relacionada à pensão alimentícia que paga para o filho vazada na imprensa por sua ex-mulher. Além de ter sido revelado que o cantor cometeu adultério contra sua ex-mulher, Wesley foi também criticado pelo valor mínimo da tabela em relação ao seu salário. Nesse vídeo, ele desabafa e argumenta que quer que o caso não continue mais público para proteger a privacidade da vida de seus filhos. O que sua linguagem corporal nos mostra? É muito difícil ver tudo isso que vem sendo publicado, Ele arrasta a vogal E no fim da frase indicando um agregador verbal juntamente com um afastamento de cabeça engolida em seco junto com contração unilateral a U24 mais R14 desprezo seguido de pausa Tudo isso que vem sendo publicado Novamente, a UR14 desprezo seguido de desprezo novamente E aqui temos também um sinal de não visualização. É interessante observar que ele é ambíguo em suas definições. Ele diz Tudo isso que vem sendo publicado, tudo isso que vem sendo falado Tudo isso que vem sendo publicado, tudo isso que vem sendo falado são dois afastamentos verbais E juntamente com o afastamento corporal e alteração do peso para o apoio na mão podemos observar que Wesley tem dificuldade com essa pauta e não está nem um pouco seguro As pausas excessivas e a alteração na respiração mostram também alta carga de ansiedade E suas respostas verbais evidenciam tendência a se afastar dessa ideia Ele nem sequer tenta desmentir ou especificar o tema Aqui vemos o uso da palavra jamais uma hipérbole geralmente utilizada na dissimulação para dar mais crédito ao que se está contando E o que eu não quero jamais Seguido de pausa E uma espirada funda Alegando a cautela que ele está tomando e a alta carga de ansiedade presente E o que eu não quero jamais Vemos também lábios separados e esticados na horizontal Mandíbula relaxada e elevação da pálpebra superior Isso é medo Ele apresenta dificuldade em prosseguir com seu discurso O agregador seguido de pausa Evidencendo a dificuldade em suas próximas palavras Contração unilateral no músculo bucinador Desprezo Juntamente com a engolida em seco Evidencendo alta ansiedade em afirmar o que vai afirmar E aqui temos dois afastamentos verbais Ele diz O pai falando da mãe Ao invés de dizer algo como Eu falando dela Afastamentos verbais Ocorrem quando queremos desconectar nossa imagem De alguma ideia que o interlocutor tenha Como já mostrei várias vezes aqui no canal Foi o que Bill Clinton fez para afastar a ideia De que ele pudesse ter algum caso extra conjugal Eu não tinha relação sexual com essa mulher Eu não quero jamais É que ele veja o pai falando da mãe Temos aqui também Uma micro expressão de desprezo Caracterizada pela contração R14 Além da pausa narrativa Temos afastamento corporal Juntamente com a UR14 Desprezo Indicando dificuldade em seguir com a pauta Quando graças a Deus a minha vida começou a mudar Afastamento corporal brusco Lábios esticados no horizontal Aumento na abertura ocular e leve elevação das sobrancelhas Medo Juntamente com engolida em seco Alto nível de ansiedade Provavelmente por estar entrando na pauta financeira Além do acordo sobre a pensão Ele exibe dificuldade em prosseguir Ele exibe dificuldade em prosseguir pelas pausas excessivas Movimentação inconstante e alterações no fluxo respiratório Porém aqui vem a parte interessante Fluxo de piscadas excessivo Recuo de cabeça Duas vezes seguidas Passei a oferecer um valor a mais Pausa Além de tantos outros pedidos Além de tantos... Negação com a cabeça Shrug no ombro direito E contração unilateral no músculo bucinador do lado esquerdo Desprezo Esse conjunto de sinais indica incongruência nessa afirmação Diferentemente de análises como a de Naldo Wesley não mantém contrações na musculatura frontalis o tempo todo O que culmina em expressões genuínas de tristeza E em momentos pontuados Como é o caso aqui As expressões são reforçadas pelas alterações no fluxo respiratório Roborização das regiões próximas ao nariz E alteração no tom vocal pela presença de catecolaminas E adrenalinas na musculatura vocal Eu tento exercer com o maior amor do mundo Num geral, Wesley Safadão evita detalhar a pauta que o envolve nessa polêmica Faz apelos pedindo pelo fim da publicidade em torno do caso Alegando prejuízo de terceiros Nesse caso, seus filhos Apresenta tristeza genuína quando faz associações A ideia de que está sendo um mau pai Ele não parte com nenhum conceito novo Ou sequer explica o porquê dos valores na tabela da pensão E quando passa por esse assunto Apresenta medo e afastamentos verbais Mudando foco para seus filhos Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal Curte a nossa página no Facebook Meu nome é Vitor Santos E esse foi mais um vídeo do canal Metaforando Um abraço e até a próxima Música 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 Música